Olá, sou o Vasconcelos do Portal Gocursos e eu vou mostrar aqui para vocês mais um aplicativo que eu acabo de desenvolver que é um aplicativo voltado para a área financeira, onde você vai ter todo o seu controle financeiro aí com entradas, saídas, contas a receber, contas a pagar e as movimentações. Aqui dentro eu vou ensinar então a fazer as consultas com base no intervalo de datas e algumas outras listagens também que vão ser interessantes aí para você poder desenvolver outros tipos de aplicativo que tenham também essas funcionalidades. Vou mostrar um pouquinho aqui, eu utilizo aqui o React Native para desenvolvimento dessa aplicação e o banco de dados MySQL, tá? Então nós montamos aqui toda essa estrutura financeira com base no aplicativo que eu tinha feito anteriormente que foi de tarefas. Então uma coisa, é importante você fazer ou ter um conhecimento já em React Native React Native ou fazer antes o pré-requisito dessa aplicação que é o aplicativo de tarefas. Aqui nós temos uma tela de login, rapidamente vou mostrar para vocês o seguinte, se eu acesso, eu também mostrei como trabalhar com perfis de usuário, tá? Se eu acesso aqui com outro usuário, eu tenho esse corretor arroba hotmail.com, corretor arroba hotmail.com e aqui ó, vou pesquisar por uma data, acho que foi data de ontem eu tenho, data do dia 4 também eu devo até tarefas, né? Então ele tinha como fazer algumas tarefas, concluir tarefas, deletar o básico aqui e também tem um cadastro de clientes, onde ele pode editar esses dados desse cliente, fazer exclusão, fazer busca por nome aqui acima, eu tinha feito isso no primeiro modo. Nesse curso eu ensinei então vocês acessarem aqui com outro tipo de usuário, então eu vou colocar aqui por exemplo um tesoureiro, que foi a parte justamente financeira e na hora que esse tesoureiro entra, ele já tem outro menu específico para a área dele, tá? Com as movimentações, aqui abaixo nós temos um bottom tab navigator, com as contas a pagar e as contas a receber. Onde essas contas a pagar e receber geram aqui, depois que são baixadas, entradas e geram saídas, que são mostradas nas movimentações. Aqui o que difere daquele outro aplicativo que foi feito anteriormente, que eu indico como pré-requisito para esse curso, são basicamente alguns estilos de busca, algumas estruturas que nós trabalhamos. Então por exemplo, eu consigo aqui buscar por intervalo de datas, tá? Do dia 1 até o dia 10, ó. Ele vai me trazer todas as movimentações dentro daquele período e vai estar atualizando aqui abaixo também para mim essas informações. A resolução aqui está um pouco ruim por conta do visor, tá? Que é o programa que eu uso para poder espelhar a tela do meu telefone aqui no computador. Mas ele vai ficar, obviamente, com a resolução perfeita aí no telefone. Aqui nós vamos ter, além das movimentações, como eu falei, aqui ele traz todas as entradas, todas as saídas e o saldo total, com base nos dados que estão aqui dentro da tabela de movimentações, ó. Eu utilizo o banco de dados MySQL e utilizo APIs aqui em PHP, tá? Para a gente poder fazer toda essa integração. Então eu tenho aqui uma quantidade de APIs grande, porque eu detalho bem isso, até mesmo para você deixar de forma reaproveitável aí, né? Para você utilizar em outros projetos. Basicamente aqui, há contas a receber. Vamos criar uma conta a receber. Eu coloquei aqui para ele poder definir um título, né? Então eu vou colocar aqui, ó, recebimento, recebimento de aluguel. Pronto. Vamos colocar aqui o nome da pessoa que efetuou o pagamento e o valor. Beleza. Esse valor pode ser quebrado, tá? Ali eu já ensinei todas as formatações necessárias. E vamos supor que essa conta receber é para hoje. Quando eu inseri ela, ela já aparece aqui embaixo, ó. Se eu tiver alguma necessidade de fazer uma edição, eu simplesmente clico sobre ela, porque eu tenho aqui a opção de baixar, de deletar e clicando sobre o item, ele já faz para mim aqui a recuperação dos dados e eu posso fazer aqui uma modificação. Eu vou deixar somente Pedro no nome aqui e vou mandar editar a conta. Beleza. Ele já totaliza aqui o valor abaixo, né? A mesma coisa que eu tenho aqui, eu vou ter também nas contas a pagar, onde eu posso também buscar por uma data e fazer as consultas específicas aqui. E vou ter aqui também, após ter dado a baixa nela, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa... Deixa eu pesquisar aqui pelo dia 6. Ó, recebimento do aluguel. Eu vou clicar aqui para poder baixar. Ele vai dar baixa nela. Ela já muda automaticamente a cor e já entra nas movimentações. Então, aqui dentro das movimentações, eu tenho uma nova movimentação com um novo valor aqui acima, né? De 850, que foi de recebimento de aluguel. Ele pega aqui também o usuário que fez essa movimentação, tá? Nós temos tudo isso sendo capturado aí para o sistema, para que ele possa trabalhar da forma correta. Se eu fizer uma busca aqui, ó. Vou colocar aqui do dia... Até o dia 6 e do dia 1. Ele vai filtrar novamente todos os dados e vai me dar movimentação com base nisso. Então, do dia 1 ao dia 6, eu tenho aqui 2140 de entrada, 560 de saída. Automaticamente, ele já troca as cores aqui e deixa um saldo positivo. Com base nisso, você consegue aí, então, estruturar, né? E criar outras aplicações. Eu vou estar fazendo, após esse curso agora, mais um curso de React Native, ensinando a comunicar esse aplicativo, que eu fiz o banco de dados dele do zero, com o sistema já existente, tá? Utilizando essas APIs e fazendo alguns ajustes para poder fazer essa comunicação. Para quem criou o sistema imobiliário, vai ser muito útil esse curso, que eu vou utilizar o banco de dados dele como base para nós podermos comunicar essas tarefas com o corretor, né? Toda a movimentação que nós tínhamos lá. Então, é bem interessante para quem pretende comunicar aplicativos aí com os sistemas web.